Consentimento Era só sua Me fala por quem dá Foi procura na rua Pra mim foi covarde a sua Por você Indulitância Só decepções Totalmente formado em luz de corações Traições não sustentam relações Oh, oh, oh Oh, oh, oh Milhares, mas eu sou eu Pode até beijar várias botas Tirar várias roupas Mas não vai ter eu Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Mas te digo uma Homem não é um quilo de todas Mas ok, cuida de uma Puta na pegada do pedrinho Pega só Já direitos são iguais Chama ela pra dançar aí agora, vai Direitos são iguais Se já tinha uma em casa e que era só sua Me fala por quem dá Foi procura na rua Pra mim foi covarde a sua Por você Indulitância Só decepções Totalmente formado em luz de corações Traições não sustentam relações Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Pode até beijar várias bocas Tirar várias roupas Mas não vai ter Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Mas te digo uma Homem não é um quilo de todas Mas o que cuida de uma Toma Eu nem vou comentar Só de A pancada é seca, menino Seu pedrinho pega a cena Olha o pipoco, Zabial Olha o pipoco, Zabial Zabial Produções Zé o bebê É, pá, pá Zé Zé, pô Zé, pô Zúigo, zúigo, zúigo Olha o Zabirida Jove de Oro.bete L, L, Paredão Esquenta É no som da batida Do tambor Xereca com o pau Vai quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra laje Nós dois se embalando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima cabalgando Revolando devagar Tu vai sentando Vai sentando É no som da batida Do tambor Xereca com o pau Vai quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra laje Nós dois se embalando Senta, 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 senta 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 Vem, vem E fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima cabalgando Revolando devagar Revolando devagar Tu vai sentando Vai sentando E fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima cabalgando Revolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Prefê chegou Prefê chegou Prefê chegou Tem que respeitar esse balanço, menino Isso é repertório, louco Ao nível em João Pessoa Balançando, salves Senta, 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 senta Quebra tudo, vai Quebra tudo, vai Eu tô pagando caro pelo que eu fiz Maldita hora que fui te trair Pra quem fiz pouco caso do nosso amor Eu mereço tá onde eu tô No fundo do copo Entregue a bebida Troquei o meu ouro por bijuteria Todo castigo pra quem trair é pouco Fiz ela sofrer e tô sofrendo dor Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber E se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber Chama no piseu do bebê Ei, ei, ei Acertei Seu pedrinho presta Eu tô pagando caro pelo que eu fiz Maldita hora que fui te trair Pra quem fiz pouco caso do nosso amor Eu mereço tá onde eu vou No fundo do copo Entregue a bebida Troquei o meu ouro por bijuteria Todo castigo pra quem trair é pouco Fiz ela sofrer e tô sofrendo dor Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber E se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber É na pegada do bebê É na pressão É na pegada diferente Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada vizinha Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Chora! Seu pedinho pega só! Bora, meu garotinho assim, olha ali Ô, tá tomando toda a sua Chega de chanarão pra ninguém Vai devagar, Doutor Lário Bora, Doutor Tássio Até o Sertana E o Universal Galerinha de Patos Vazou um beijo meu Na cachorrada Muito alterado Com a mesa cheia de gatas Minha ex apareceu Indignada Chegou e falou Que eu não valho nada Que eu sofri sem casa Em vez de sofrer no rolê Por fora eu tô de boa Mas por dentro eu tô deprê Coração tá fudido Mas no dentro meu corpo é fudendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu nem dispenso Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu não dispenso Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu não dispenso Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu não dispenso Chama na pressão Que é pra tocar no paredão Chama na pressão Chama na pressão Chama na pressão Pra tocar no paredão Vai Chama na pressão Vai Pé, prechegão Eita porra A diferença é mó Vazou um vídeo meu Na cachorrada Não tô alterado Com a mesa cheia de gatas Minha ex apareceu Indignada Me xingou E falou Que eu não valeu nada Queria o quê? Que eu sofresse em casa Em vez de sofrer no rolê Por fora eu tô de boa Mas por dentro eu tô deprê Coração tá fudido Mas por dentro Meu corpo quer poder Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu nem dispenso Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu não dispenso Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu não dispenso Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas se aparecer uma putaria Eu não dispenso Chama na pressão Que vai tocar no paredão Chama na pressão Que vai tocar no paredão Vai Que vai tocar no paredão Acertei Se tem putaria Chama na pressão Chama na pressão Já separei Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Você pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço projetinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo zoado E você por cima de mim Foi quando eu te encontrar É sequência de lovezinho O seu corpo zoado E você por cima de mim Foi quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Joga na pegada do bebê Pei, 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 pei Pei, 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 pei Chegou Mateus, Santana E o Impersonal É tu uma boa de paz Renato, que adorei Eu correndo na sua casa Começa sem roupa É que eu te deixo suave E tu me deixa louco Eu vou tocar limpa de ano Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço projetinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo zoado E você por cima de mim Foi quando eu te encontrar É sequência de lovezinho O seu corpo zoado E você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Que swing é esse? Se é o Pedrinho Pega ação Eita porra Maravilhão do Recife Nem vou comentar Magul do iPhone Nem vou comentar Jefferson Bora Jefferson Essa é a minha galera Lembrando que passa Liga Bota木 Bota na pegada Diferente Bora Deus Aí você filha Maravilhão Impressão 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 É Impressão Amém Com toda a força que eu podia amar Eu fiz tudo o que eu podia pra te ver feliz Meu todo pra você não foi suficiente E é por isso que eu tô tomando gelo nesse ambiente Com você eu aprendi a beber Eu aprendi a te odiar Sem querer me ensinou a te esquecer E agora você quer voltar O copo de cerveja não me traz A boca desse lindo não me usa Por isso eu tô saindo da sua vida De mala e cuia O copo de cerveja não me traz A boca desse lindo não me usa Por isso eu tô saindo da sua vida De mala e cuia Jog bem É um bebê O meu tubo Pra você não foi suficiente E é por isso que eu tô tomando gelo nesse ambiente Com você eu aprendi a beber Eu aprendi a te odiar Sem querer me ensinou a te esquecer E agora você quer voltar Um copo de cerveja não me traz A boca desse lindo não me usa Por isso eu tô saindo da sua vida De mala e cuia Um copo de cerveja não me traz A boca desse lindo não me usa Por isso eu tô saindo da sua vida De mala e cuia Bota na pegada do perfeito Pedrinho Pega Sucesso! Sucesso! Ao vivo! Livre no céu! Mais a mulher! A diferença enorme! Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sou a fé da puta Eu tomei coragem, eu vou te assumir Nunca mais não te chamar de olhar E você tá acostumado Amar alguém só por duas horas Agora você é de casa Quem tá bebendo joga a mão em cima e não Oh, 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 oh Que? Aham! Jesus! Oh, 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 oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Oh, 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 oh A rapariga agora é meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sou a fé da puta Eu tomei coragem, vou lhe assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado Amar alguém só por duas horas Agora você tenta E a minha mãe só por duas horas Você vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A rapariga agora é meu amor Oh, 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 oh A rapariga agora é meu amor Oh, 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 oh A rapariga agora é meu amor Oh, 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 oh Eu tomei caô E tomei caô Oh, 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 oh Bebi caô E é pra balançar, bebi! Todo mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser medurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando logo, tanto e você na verde A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam, que fim cê levou? Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não desiste, ainda querendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Pra frente aqui se anda pra trás Só voto antigo papai Avisa que o pedrinho pega o céu, chegou Olha eu de novo, eu tô recuperado Daquele amor que me deixou desmotivado Olha eu de novo, arregando a volta por cima Com a mesma cara, mas por dentro a autoestima A minha nova lei do amor bateu, levou, bateu, levou Minha nova lei do amor bateu, levou, bateu, levou Pra frente aqui se anda, pra trás só voto antigo Hoje eu tô em alta, tô subindo feito pipa Pra frente aqui se anda, pra trás só voto antigo Hoje eu tô em alta, subindo feito pipa Se vacilou, se vacilou Se não andar na linha, olha que eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não andar na linha, olha que eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não andar na linha, olha que eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não andar na linha, olha que eu mando passear Olha eu de novo, eu tô recuperado Daquele amor que me deixou desmotivado Olha eu de novo, aí dando a volta por cima Com a mesma cara, mas por dentro a autoestima A minha nova lei do amor bateu, levou, bateu, levou Minha nova lei do amor bateu, levou, bateu, levou Pra frente é que se anda, pra trás só volta o dia Hoje eu tô em alta, tô subindo feito pipa Se vacilou, mas se vacilar Se não andar na linha, olha que eu mando vaciar Se vacilou, mas se vacilar Se não andar na linha, manda eu mando vaciar Se vacilou, se vacilar Se não andar na linha, manda eu vaciar Se vacilou, se vacilar Não andar na linha, manda eu vaciar Se não tem orgulho de um profissional, não entra não, minha filha Tem que andar na linha, tem que andar na linha Se eu perder Só pega uma coisa, ó Nunca diga nunca Nunca diga dessa água, nunca beberei De tanto levar, não agora, eu já me cansei Eu te valorizava Todo dia, toda hora Você quem me deixou E agora é você quem chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai, vai, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Tá vendo aí? Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim A diferença é enorme Vai, cabeção, valeu, assim Fizou em pé Nunca diga dessa água, nunca beberei Que tanto leva, não Agora eu já me cansei Eu te valorizava Todo dia e toda hora Olha você quem me deixou E agora é você quem chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai, vai, vai Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim É pra bater no paredão Ei, playboy, eu tô de olho na novinha aí do lado Eu sei que ela mora sozinha Será que a princesinha tá solteira Ou tem um namorado Eu viajei com ela na minha Ei, playboy, eu tô de olho na novinha aí do lado Eu sei que ela mora sozinha Será que a princesinha tá solteira Ou tem um namorado Eu viajei com ela na minha Bro, eu vou te dizer se eu fosse você Morando com uma gata dessa do meu lado Eu dava em cima pra ver Não ia me conter Chamava ela pra dar rola no meu carro O bravo eu vou te dizer se eu fosse você Morando com uma gata dessa do meu lado Eu dava em cima pra ver Não ia me conter Chamava ela pra dar rola no meu carro E eu te chamava pra zoar Curtir um show de porra Dançar, beijar, se embriagar E depois me fazer amor Eu te chamava pra zoar Curtir um show de porra Dançar, beijar, se embriagar E depois me fazer amor E aí, playboy, eu tô de olho na novinha aí do lado Eu sei que ela mora sozinha Será que a princesinha tá solteira Ou tem um namorado Eu viajei com ela na minha Ei, playboy, eu tô de olho na novinha aí do lado Eu sei que ela mora sozinha Será que a princesinha tá solteira Ou tem um namorado Eu viajei com ela na minha Bro, eu vou te dizer se eu fosse você Morando com uma gata dessa do meu lado Eu dava em cima pra ver Não ia me conter Chamava ela pra dar rola E aí, playboy, eu vou te dizer se eu fosse você Morando com uma gata dessa do meu lado Eu dava em cima pra ver Não ia me conter Chamava ela pra dar rola Pra dar rola E aí, playboy, eu te chamava pra zoar Curtir um show de porra Dançar, beijar, se embriaguar E depois, e fazer amor Eu te chamava pra zoar Curtir um show de porra Dançar, beijar, se embriaguar E depois, e fazer amor Eu te chamava pra zoar Pra curtir pra namorar No show de porra Dançar, beijar, se embriaguar E depois, e fazer amor Isso é o Pedrinho, pega ação Bora, João, bora, João, João, é de sua CD Escuta o que é hit, Paulo Marques Domingo Jumino Quea Domingo Zé Lilton Audio System, equipador E meu garotinho, não é que só lembra dessa Com certeza Em nome de jogo, dinheiro do ponto, Bet Bora, Félix, bora, Bill Bora, playboy Chama, chama, chama Bora, baqueiro, bora, baqueiro, bora, baqueiro Isso aqui é o PP Bora, toma a rua Ei, bora, toma a rua Bora, bora, olha que só se vou agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperando, vai, bebe Chama, entra balançando, paredão Vai descendo, vai trabalhando Bora, meu boqueiro, Pedro Militão Bora, fecha da lama E se o guarda te mutou Se a mulher já te deixou Bora, toma a rua Bora, 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 se o time não ganhou Se perdeu ou empatou Bora, toma uma Se a fatura atrasou E o cartão te bloqueou E o cartão te bloqueou Simbora, toma uma Se a chuva já chegou Tá com frio ou com calor Simbora, toma uma Bora, toma uma Bora, bora, bora Olha que só se vou agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperando, vai, bebe hoje Simbora, toma uma Bora, bora Olha que só se vou agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperando, vai, bebe hoje Chega PP, chegou E se o guarda te mutou Se a mulher já te deixou Simbora, toma uma Bora Se o time não ganhou Se perdeu ou empatou Bora, toma uma Se a fatura atrasou E o cartão te bloqueou Simbora, toma uma Bora E se a chuva já chegou Tá com frio ou com calor Bora, toma uma Ei Bora, toma uma Bora, bora Olha que só se vou agora Cuida, tô descendo pra lá Mas eu vou te esperando, vai, bebe hoje Simbora, toma uma Bora Bora Olha que só se vou agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperando, vai, bebe hoje Ai, 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 ai A gente tem que amar no chão, ai, 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 no chão. A noite tem caba, tem caba à noite A noite tem caba, tem caba à noite A noite tem caba, tem caba A noite tem caba, tem caba à noite 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 E você A noite tem caba A noite tem caba A noite tem caba à noite A noite tem caba, 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 tem caba à noite